PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Ader já na tua box. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo, os guerreiros do asfalto, a loucura das ovais e muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Ader já na tua box.